Olá pessoal, meu nome é Luana, sou servidora pública do IGP aqui de Santa Catarina, mais precisamente do IML de Lages. E eu vim falar um pouquinho com vocês sobre dúvidas que apareceram após a publicação do edital no Diário Oficial. E sem mais delongas, vamos começar então a responder? Bem, eu pontuei algumas dúvidas que eu recebi no direct do meu Instagram, recebi aqui nos comentários do YouTube. E pode ser que responda pra você que tá aí como poderá acontecer de vir outras dúvidas. E uma coisa que eu já quero pedir é que se você tiver mais dúvidas, coloquem aqui nos comentários pra eu poder responder. Se eu souber, eu vou responder. E se eu não souber, eu vou correr atrás da resposta. Começando, uma das coisas assim que choveu perguntas foi sobre a carga horária e sobre plantão expediente sobre aviso. No edital ficou um pouquinho duvidoso como é que funciona plantão expediente sobre aviso. Em alguns lugares aqui de Santa Catarina, em alguns lugares do IGP, faz-se o expediente e sobre aviso. Você trabalha oito horas e o restante do dia e da noite, vamos dizer assim, você fica de sobre aviso. Então, existem servidores que trabalham no expediente normal e ficam quinze dias de sobre aviso, tendo dois servidores no núcleo, dois AMLs. Então, quinze dias, um fica de sobre aviso e nos outros quinze dias o outro fica de sobre aviso. Mas os dois trabalham no núcleo oito horas. Nossa carga horária é de quarenta horas semanais. Sobre aquele curso de formação de cento e vinte horas. Esse curso de formação de cento e vinte horas é a academia, a academia de perícia. Então, pra você ser um AML, você tem que passar por todas as etapas, por quase todas as etapas do concurso. E a última etapa é o curso de formação, que são cento e vinte horas. A escolaridade pra fazer esse concurso é nível médio completo. Até lá no começo do edital, tá? Nível médio completo, curso de formação de cento e vinte horas e não sei o que, não sei o que. Não, é o nível médio completo. O curso de cento e vinte horas é na academia de perícia após você passar pelas outras etapas, pelas etapas anteriores que tiveram antes da academia. O estágio probatório é de três anos. Então, você fica três anos com o mesmo salário e em estágio probatório. É como se fosse a experiência na carteira profissional, na carteira de trabalho, de três meses. O servidor público é estágio probatório de três anos. E uma das coisas que eu quero comentar aqui é o seguinte, onde escolher a lotação? A lotação, você vai escolher ali quando você estiver fazendo a inscrição para prestar o concurso, para fazer as provas do concurso. Então, quando você está fazendo a inscrição, já vai te perguntar qual a tua lotação, onde é que você quer trabalhar. E ali você já escolhe. E uma das perguntas assim que estão me fazendo bastante, onde escolher a lotação? Será que eu escolho a capital ou será que eu vou para o interior? Quando você for escolher a lotação, pondere bem. Eu quero ficar longe da minha família? Eu quero ficar longe dos meus filhos? Eu quero ficar longe do meu amado ou da minha amada? Eu quero ficar longe dos meus pais? Da minha mãe? Do meu pai? Do meu irmão? Porque quando você vai para uma cidade onde você não conhece nada, é complicado você se adaptar. Eu digo isso pelo seguinte, tenho colegas que até hoje, desde 2012, 2014, até hoje estão esperando a remoção. E agora nós tivemos a oportunidade de escolher a nossa cidade de origem ou uma outra cidade qualquer no estado de Santa Catarina. E demorou muito, sete anos, para a gente conseguir uma vaga. Tem as remoções por permuta. Às vezes tu consegue, tu tem a sorte de ter um colega que mora em Florianópolis e quer vir para Lages. Então, você faz essa permuta. Ele vem para Lages, tu vai para Floripa. É um exemplo, tá? Mas, às vezes, pode acontecer de tu não ter ninguém que queira vir para a tua cidade. Vamos dizer que a pessoa mora lá em São Miguel do Oeste e ela quer ir para Blumenau. Mas não tem ninguém de Blumenau que queira ir para São Miguel do Oeste. Então, fica complicado porque tu vai ter que esperar o próximo concurso para pedir a tua remoção. Então, pense bem, analise, veja os prós e os contras em fazer numa cidade que tu não conhece nada, numa região que tu não conhece nada. A partir do momento que você tiver certeza do local para onde você quer ir, se joga, vai e seja feliz. Outra pergunta que também fizeram para mim e para alguns colegas é o seguinte. Posso trabalhar no administrativo? Morri! Nada a ver. Não dá. Não dá para você só trabalhar no administrativo. A função do auxiliar de medicina legal, e isso está no nosso plano de carreira 15156. Nós temos inúmeras atribuições, dentre elas, fazer a abertura das cavidades, auxiliar o médico legista quando é possível e fazer outras funções pertinentes ao nosso cargo. Isso está bem descrito lá. Então, não tem como você simplesmente querer trabalhar no administrativo. Tem que ir para o mato, recolher corpo, se molhar, se jogar, às vezes até cair numa poça, ficar com barro até o joelho. Então, essa é a nossa função. Então, se você acha que fazendo o concurso vai ficar só no administrativo, não faça. Não faça. E o intuito do meu canal aqui no YouTube, do meu Instagram, é mostrar a realidade do AML. Existem realidades diferentes dentro dos AMLs de Santa Catarina. A realidade de Florianópolis não é a mesma de Lages, que também não é a mesma de Chapecó, que também não é a mesma de Blumenau nem de Rio do Sul. Então, venha querer trabalhar. Tá bom? Eu só quis responder para vocês algumas dúvidas que me foram feitas, tanto no direct do Instagram, como aqui nos comentários do YouTube. E se tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários, para eu poder responder. E se eu não souber, eu vou atrás. Se você gostou desse vídeo, desse tipo de vídeo, curta, compartilha. Compartilha com aquele amigo que está endoidecido estudando para o concurso. Ativa o sininho, que tem um sininho aí embaixo. Você ativa ele para você receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. Espero que vocês fiquem bem, bons estudos e até mais. Tchau, tchau. What the hell is going on down there?